Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leigh Skate Design e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar esses bolos bombons lindos em formato de casinha. Pode ser para tema jardim, floresta encantada, marcha e o urso, o que vocês desejarem. Se você quer aprender, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Estou utilizando aqui um batedor, daquelas batedeiras mais antigas, para usar este ferrinho, mas pode ser qualquer coisa que seja mais ou menos neste formato, que seja redondinho o tamanho do canudo que a gente vai colocar aqui. Então, como ele é de metal, eu vou esquentar a pontinha aqui na chama do fogão. É bem rapidinho, coisa de segundos já esquenta. Vou pegar o meu bolo bombom e aonde eu vou colocar o canudo, eu introduzo para fazer o furo. Eu já ensinei vocês a fazerem este bolo bombom. Vou deixar o link na descrição do vídeo, só mudei o formato. Este daqui é formato de coração e a gente vai utilizar ele assim, de ponta cabeça. Tenho aqui num saquinho de celofane, um pouquinho de chocolate fracionado, derretido. Eu vou colocar aqui no buraquinho, para poder colar o nosso canudo. Os canudos que eu estou utilizando é estes daqui, colorido, de papel. Vocês encontram em loja de confeitaria. E ele fica assim, depois a gente vai cortar no tamanho desejado. Pasta americana branca. A marca que eu utilizo também estará na descrição. Vou tingir com corante em gel marrom. A marca que eu gosto é esta daqui. E também vamos usar esta marca aqui, que eu também super indico. Então eu vou colocar aqui um pouco do marrom, que eu quero um marrom bem forte. Então eu vou colocar aqui um pouco do marrom. Caso vocês não queiram tingir, pode comprar já a colorida, tá bom? Aqui eu tenho um cortador de coração, no tamanho do meu doce. Vou abrir esta pasta marrom com rolinho. Caso vocês não tenham, seja difícil de encontrar rolo para a confeitaria, pode comprar em casa de construção um rolinho de PVC. E corta no tamanho que vocês quiserem. Também dá certo. Então eu vou abrir aqui um pedaço dela, sempre trabalhando antes, para ela não rachar. Coloco na minha bancada e vou abrir para frente e para trás. Tiro, viro, para frente e para trás. Quem quiser deixar mais retinho, bem preciso, vende medida certa, que são umas borrachinhas que vocês colocam aqui na largura que vocês vão querer, a pasta, e ela abre certinho. Eu não uso, porque para mim eu não vejo necessidade. Mas caso vocês queiram uma segurança maior, pode comprar em loja de confeitaria, também vende. Vou cortar aqui os corações. Faço aqui o acabamento da rebarba. Isso é super importante, que é o que vai dar um acabamento perfeito no seu doce. Vou colocar aqui. Como a pasta está molinha, eu não preciso passar cola. Vou arrumando para dar o formato. E vou fazer isso com todos. Peguei aqui um pedaço de pasta que eu vou utilizar. O restante, sempre guarda em saquinhos para proteger do ar e não ressecar a pasta. Caso vocês não queiram tingir, pode comprar ela já colorida. Também vende em loja de confeitaria, no tamanho pequenininho, de 800 gramas, se eu não me engano. Estou utilizando rolinho para abrir a minha pasta. Esses daqui também é próprio para confeitaria, mas caso fique difícil de vocês encontrarem aí na cidade de vocês, é só comprar em loja de construção, materiais para construção, rolinho de PVC, e pede para eles cortarem no tamanho que vocês desejarem. Vou utilizar também um cortador de coração no mesmo tamanho do meu doce. E para dar um acabamento, eu vou utilizar esta placa texturizada de tronco. Está vendo? Ela imita um tronco, a textura de um tronco. Ela é assim e vende também em loja de confeitaria. Tem lojas que vendem pela internet, caso vocês não encontrem. Se for difícil de encontrar, fica aí que eu vou te dar uma sugestão. Vamos abrir com este movimento para frente e para trás. E eu abro ela fina, tá? Laís, não tenho esta placa. É difícil de encontrar na minha cidade, ou é muito cara, não tenho condição de comprar agora. Gente, eu paguei, se não me engano, R$18,00, tá? Faquinha, esteca, o que vocês tiverem. Faz isso daqui, ó. Em vários movimentos, assim, assim, assim. Vão dando o movimento de vocês. E fazem a própria textura. Está vendo? Ó. E agora eu vou fazer com a placa, para vocês verem. Coloca, pressiona e tira. Tá? Então, eu vou fazer com a placa, porque eu já tenho. Fica mais fácil para mim. Vou cortar. Retira com cuidado. Faz o acabamento aqui, olha. Sempre fica com umas rebarbas. Vão passando o dedo para elas alisarem. E dá um melhor acabamento no doce de vocês. Peguei aqui o meu bolo bombom. Vou colocar. Sem precisar passar cola, porque a minha pasta já está molinha. Então, ela sozinha já adere ao meu doce. E agora é só arrumar. Então, eu vou puxando devagarzinho para as pontas. Vou arrumando as rebarbas. Com cuidado, sem medo da pasta. Não precisa ser tão delicadinha, não. Pode ir arrumando. E olha como fica lindo. Faz isso com todos. Tá? Para as portas e janelas, marrom claro. Então, eu peguei um pouco de pasta americana branca. E um pedacinho do marrom que a gente já atingiu. Vou colocar aqui e vou unir as duas cores. Temos o marrom claro. Vou abrir. Temos o marrom claro. Vou abrir. E aqui eu tenho os cortadores da Blue Star. Tem outros também. Qualquer cortadorzinho redondo que vocês tiverem. Tá? Então, a gente vai utilizar dois tamanhos. Um vai ser menorzinho para a janela e o outro vai ser maiorzinho para a porta. O tamanho que vocês desejarem para o doce que vocês vão usar. Aqui é só uma ideia de formato. Mas pode ser o bolo bombom quadrado. Pode ser no bolo bombom redondo. Pode ser no compridinho. Tá? Naquele retangular. No formato que vocês quiserem. E aí vocês vão vendo o tamanho que fica melhor de cortador no doce que vocês estão utilizando. Então, aqui para as janelas eu vou fazer com esse tamanho. Duas janelinhas para cada doce. Eu corto e dou uma giradinha que ele já sai com o acabamento feito, ó. Sem nenhuma rebarba. Antes de passar a cola, a gente pode colocar no nosso doce para ver se vai ficar um tamanho legal. Se não ficar, dá tempo da gente arrumar. Agora, depois que passou a cola, já era. Não tem como mais. Tá? Então, aqui, olha, eu vou sobrepondo só para ver se o tamanho está legal. Vou cortar a porta. E a porta eu corto dessa maneira, ó. Não corto o círculo. Eu corto deixando uma pontinha, tá vendo ali? Para ficar retinho aqui embaixo e só esse detalhe redondinho. Aí eu dou uma ajeitada para ficar no formato que eu quero. E vou colocar ele aqui, sobrepondo só para ver se está no tamanho que eu quero. No jeito que me agrade, que orne, que fique bonito. Então, ela vai ficar assim. É esse tamanho mesmo que eu quero. Agora, eu passo a cola. Estou utilizando somente água. Por quê? Porque é coisinhas pequenas que eu estou colando. Não é nada em 3D, nada que tenha altura. Se fosse coisas com altura, a gente colocaria nessa aguinha CMC, tá bom? Porque eu já ensinei vocês a fazerem essa cola. Que fica mais segura, mais fixa. Para elementos grandes. Como é coisa pequenininha, só a água está de bom tamanho. Cola normalmente. Pouquinha água. Vamos colar as nossas peças. Prontinho. Vamos repetir nos outros também. O que não utiliza mais, sempre coloca protegido do ar em saquinhos. Vamos para os detalhes. Então, a gente vai fazer aqui as florzinhas. Eu vou utilizar este modelinho. Este molde é da Flex Art. Vem 3 modelos de flor. Pasta americana branca e amarela. Que eu utilizei este corante para tingir. Então, aqui eu vou fazer uma bolinha pequenininha. E vou colocar no miolinho da minha flor. Agora, com a pasta branca, vamos colocar aqui em cima. Arrumar. Dá uma apertadinha. E retira com cuidado. Para cada docinho, eu vou usar uma florzinha. Então, estou fazendo seis aqui. Vou fazer seis florzinhas dessas. Próximo detalhe, nós vamos fazer um cogumelo. Este molde, eu não me lembro de que marca é, mas é fácil de vocês encontrarem. Vende cogumelo separado ou vende esse kitzinho. Então, este daqui é para o tema Alice no País das Maravilhas. Vou usar somente o cogumelo. Então, vou pegar aqui um pouquinho da pasta vermelha. Colocar aqui. E com a branca, eu vou colocar aqui. E com a branca, eu vou colocar aqui. Como eu quero ele menorzinho, eu vou dar um efeito nele aqui. E vou cortar uma pontinha. Ele, eu vou colar nessa lateral. Então, eu passo aqui um pouquinho da colinha. Arrumo a rebarba do que a gente cortou. Vou colar aqui. Dando para ele um movimento. Tingir pasta americana com este corante verde folha da marca Mix. E nós vamos fazer agora as folhinhas. Para fazer as folhas, eu vou pegar um pedacinho da pasta. Faço uma bolinha. Faço uma coxinha. Dou uma achatada. Esteca. Marco no meio. Faquinha. Faço as folhas. Quem não quiser fazer uma a uma, existe molde também de folha. Tá bom? Vou passar a nossa aguinha. E vou colar a nossa folha aqui. Então, eu passo também um pouquinho de água no chocolate. Eu vou colar três folhinhas aqui. Sempre dando movimento. Coloquei uma. Bolinha, coxinha, achatei. Marquei no meio. Marquei as laterais. Já dou aqui um movimento na ponta. Retiro. E vou colar aqui agora na parte do chocolate. Certo? Vamos fazer isso com todos. Vamos colar o nosso aplique de florzinhas. Com um pouquinho de chocolate, eu passo ele no palito. Pego a florzinha. E colo. Olha que fofo. Repetimos isso em todos. É importante, gente, fazerem que nem eu tô fazendo aqui, olha. Faço uma coisa em um, faço em todos. Volto, faço outro detalhe, faço em todos. Por quê? Isso se chama produção. Quando vocês fazem um doce, finaliza ele, depois vai pra outro, faz ele, finaliza, vai pra outro. Demora demais. Então, aproveita que tá com uma pasta aberta, faz um detalhe, faz em um, faz em todos. Pegou, mudou de pasta, mudou de cortador, faz aquele modelo em todos. Então, quando vocês forem terminar os doces, termina todos de uma única vez. Isso agiliza na produção de vocês e ganha muito tempo. Então, vocês conseguem fazer, por exemplo, essa decoração, já dá pra vocês adiantarem esses discos, as portinhas, tudo. Já uma semana antecedência, por exemplo. Pode deixar secar. Depois, um dia antes de entregar pro cliente, faz os doces, recheia, pega a placa que vocês já adiantaram e vão só colando em cima. Essas coisas que tem movimento, por exemplo, a nossa folha, que a gente tem que fazer no doce e na placa, isso vocês deixam pra fazer na hora. Colocou essa parte aqui que já pode adiantar, secou, coloca no doce e as folhinhas, os acabamentos, vocês fazem um dia antes pra ir com o movimento grudado no doce. Não tenho como adiantar isso daqui e depois colar. Então, faz o mais difícil, né, o mais detalhado com antecedência e depois finaliza colando somente os detalhes, porque vocês ganham mais tempo, tá bom? Aqui eu tenho o glacê real branco, que eu já ensinei também como faz, o link vai estar na descrição. Coloquei aqui num saquinho de celofane e amarrei com uma fita. Pra quê? Pra que o ar que entre por aqui não resseque o meu glacê. Então, até aqui está protegido, tá vendo? Que aqui ressecou já, porque está aberto, mas do lacinho pra baixo, não. Então, é importante vocês colocarem pra proteger. E aí, aqui eu vou fazer o desenho, os desenhos, né, mas vocês podem fazer no formato que vocês desejarem. E aqui no cogumelo eu vou fazer as pintinhas dele. Aqui eu estou fazendo o coraçãozinho pra abertura da porta. É só vir pra cima, pra baixo e pra cima. As pontinhas, vocês podem passar um pouquinho do dedo na água e, ó, ficou a pontinha, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui um pouquinho de água, bem pouquinho no dedo e aperto, ó. Aí diminui as pontinhas. Vou fazer aqui o detalhe da porta. Um pouquinho de pasta marrom eu vou abrir bem fininha. Ó. Junto as duas pontas, certo? E vou girar. Fiz uma cordinha, ó. Aguinha. Passo até a metade da porta e eu vou fazer este acabamento. Então, eu vou vir aqui, vou colar. Dei um acabamento. A outra parte da porta, glacê real verde. E eu vou fazer como se fossem umas folhinhas aqui. Com esse mesmo verde, também vou fazer um detalhe aqui em cima da nossa florzinha, ó. Vou utilizar molde de borboleta da Flex Art, pasta que eu tingi de rosa. Eu usei esta marca. E vou pegar, gente, uma borboleta pequenininha, porque senão não orna com o meu doce. Então, escolher esta daqui. Passo uma aguinha. Nossos doces, em parte de decoração, já estão finalizados. Agora, a gente precisa dar o acabamento para este nosso canudo, porque ele é muito grande. Então, eu gosto de cortar um pouco, mais ou menos este tamanhinho, olha. Uns três dedos. Mas aí vocês veem o quanto fica bom para vocês, né. E aí eu vou cortar. Olha, já fica menorzinho. Fitinha na cor do tema. Esta daqui, ela tem um dedo mais ou menos de espessura. Pode ser mais grossa também, que também fica bem bonito. E agora a gente vai dar o laço. Coloco por baixo do canudo, cruzo, passo por baixo e puxo. Cada um tem o seu jeito de dar o laço. Eu gosto de fazer assim. Com a parte direita, eu dobro. A esquerda, dou a volta e puxo por baixo. Cortar aqui essa pontinha, que deu uma desfiada. E ele fica assim. Vou fazer mais um para vocês verem. Passo por baixo. Uno as duas pontas aqui em cima. Cruzo e puxo. Lado direito, eu dobro. O esquerdo, eu dou a volta e puxo por baixo. Arrumo e aperto. E aí E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não segue a gente lá no Instagram, está esperando quem? Arroba Laís Cake Design. Entra lá, curte nossas postagens, deixe seu comentário. E segue também a gente lá no status. Sempre dá uma olhadinha que a gente dá dicas, receitas, um bate-papo bem bacana. Então eu te espero lá no nosso Instagram. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e for a primeira vez, já se inscreve, deixe o seu like, compartilha com seus amigos. E eu te espero para os próximos vídeos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.